Salve, salve pessoal, bom dia! Hoje estamos aqui fazendo mais um videozinho para o canal. Hoje nós vamos mostrar para vocês uns vasinhos artesanais que eu mesmo fiz para vocês colocarem suculentas, os vasinhos que eles vão fazer se pareça um pequeno rochedinho, num espaço bem pequeno você pode colocar várias suculentas, vários fibros bem bonitinhos, é uma técnica em tecido gesso e cimento que a gente usa como base garrafas Pets, isso aqui mais pra frente no canal nós vamos estar ensinando e você pode num espaço bem pequenininho ter várias suculentas, você vai fazer um jardinzinho de suculentas e usando um espaço bem pequenininho basta ter uma janela que entre um pouquinho de sol para fazer o gasto é mínimo, é bem baratinho para fazer e daí você pode ter o seu pequeno jardinzinho. E o videozinho de hoje é esse, bem simples, mostrando o vasinho artesanal, inclusive a gente também se alguém quiser nos comentários aí a gente faz para vender também, pode vender só o vaso, como já vendemos ele também plantadinho, bonitinho. E o videozinho desse é hoje, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele joinha marotinho para nós lá, comentem, façam perguntas, tirem suas dúvidas e ativem o sininho de notificação para receber novos vídeos. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí